Derrotado, eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser provado, para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá, olho para o alto então, vem meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído, eu posso ser provado, para ser aprovado, Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus não falha, Ele não falha, não. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, vem meu socorro sim, Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo o cego me faz enxergar, mesmo o falho me faz andar, sobre as águas. Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto então Vem o meu socorro sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá O meu combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar É o meu alívio A força e o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Sou encontro em ti Tá chorando em ti Porque se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou e mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Você mandou te dizer Você mandou te dizer AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz AQUIETA MINHA ALMA FAZ MEU CORAÇÃO OUVIR TUA VOZ Me chama pra perto E só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente e tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar AQUIETA MINHA ALMA Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem AQUIETA MINHA ALMA Faz meu coração Ouvir a tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Eu uso demais pra te medir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar E confiar No que você medir No que você medir Tu me dá Tu me dás a paz Que recebe Todo entendimento humano Amor Em pensamentos de paz Graça Graça incalculável Graça incalculável E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Pensamentos de paz Graça incalculável Graça incalculável Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir teus segredos Não importa Não importa o preço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim E nada vai ocupar Teu lugar em mim E ninguém pode Ocupar Meu lugar em ti E nada vai Ocupar Teu lugar em mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada Em troca Tua vontade é boa Perfeita Agradável Para mim Para mim Para mim Não tem interesse Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Que amor é esse Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sombrando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Me afende e me doer Perdoa-se, pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixo esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar O seu óbvio se venho Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Não entendo O meu próprio achir Sento a graça O que seria de mim Não entendo Não entendo O meu próprio achir Sento a graça Sento a graça O que seria de mim Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas O pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E eu passo A ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne Então liberta-me De mim Eu quero ser A tua casa Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E reina O Espírito Sobre a carne E reina O Espírito Sobre a carne O Espírito O Espírito Eu preciso aprender Um pouco Aqui Preciso aprender Um pouco Ali Eu preciso Aprender mais De Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Se uma porta Se fecha Aqui Outras portas Se abrem Ali Eu preciso Aprender mais De Deus Porque Ele é quem Cuida de mim Deus Cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei 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 Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei 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 Hoje eu te vou lá, tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te enxerrei, e eu te enxerrei, e eu te enxerrei, pai, 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 pai. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, e quando eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar, deixa eu te usar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido, larga tudo e para. Estava vendo, colho todas as tuas lágrimas e mandou-te falar. Pegue o que ele te entregou e volte para o mar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Eu vou te honrar, filho, eu vou te honrar. Deus conhece. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja difícil. Deus conhece tua estrutura, mesmo que seja difícil. Eu vou te honrar. 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 Vente para nearest. Eu vou te honrar BeachamOREs. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Eu quero te honrar. Eu quero te mais ver. Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar. Mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Amém. 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 Lembrar, mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas a palavra vai se cumprir Ele vai cumprir Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá no alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Mesmo na tribulação Posso não ver tua mão Mas sei que posso confiar Em Deus eu posso descansar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Mesmo vendo tudo se acabar Sei que nada vai me faltar Mas lá no alto vem a provisão O meu milagre está em tuas mãos Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu De onde vem a bênção Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Meu Deus Quando minha força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti E na promessa que fez Amém Amém Eu olharei pro alto De onde vem socorro E é firme na rocha E é firme na rocha Que eu terei vitória Olharei pro céu Terei o testemunho E contarei ao mundo que tu és Tu és meu Deus Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem Espírito santo Espírito vem Espírito vem, Espírito Santo, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer, eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, 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 incendeia, 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 incendeia. Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendia, 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 incendia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu amado é Jesus Meu amado é Jesus O meu amado é Jesus O meu amado é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus E não ajoelho que não se abre Não ajoelho que não se abre Não ajoelho que não se abre Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Estás aqui Operando milagres Te adorarei Te adorarei Te adorarei Meu Deus Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Este é quem Tu és Este é quem Tu és Estás aqui Estás aqui Estás Estás aqui Este é quem Tu és Este é quem Tu és Meu Deus Este é quem Tu és Estás aqui 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 como devo pedir Espírito Santo venha interceder por mim todas as coisas cooperam pra o bem daqueles que amam a ti Espírito Santo venha orar por mim estou clamando estou pedindo só Deus sabe a dor que estou sentindo meu coração está ferido mas o meu clamor está subindo o Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Ti, Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo Estou clamando, estou pedindo Só Deus sabe a dor que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor está subindo O meu clamor está subindo Meu orgulho me tirou do jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Ah, 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 ah Jesus Ah, ah, ah Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, Jesus Lindo, lindo, lindo és, glória, glória, eu te dou, então me leva a estar lá pro trono, mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva a estar lá pro trono, mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh 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 Não conte teus maiores sonhos a ninguém Não mostre sua ferida para quem não tem Remédio pra curá-la e forças para te erguer Não, não se lamente para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio para isso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui, não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse vai em frente, eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga eu te fiz pra ser um vencedor Desde então nunca mais me limitei Guardo em meu coração Guardo em meu coração as palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus E eu E eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar eu entregarei A partir de hoje é Deus E eu E mais ninguém A partir de hoje é Deus E eu E mais ninguém Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Sopra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome crescer Vem neste lugar Vem neste lugar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Jesus Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes Muitas vezes os teus planos Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar Eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Um abraço meu Pois da tua vida Descansa em mim Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Um abraço meu Um abraço meu Um abraço meu Um abraço meu Eu navegarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Eu adorarei Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao Deus do meu amor Espírito, Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Que desce como fogo E enche-me de novo Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como entender E enche-me de novo Vem Espírito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Eu adorarei Eu adorarei Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreendeu Sem nenhuma explicação Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Que desce como fogo Vem como entender Cantes E enche-me de novo Oh, oh Vem Espírito Espírito, Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como entender Cantes E enche-me de novo Oh, vem Vem Espírito Oh, oh Te queremos outra vez Oh, vem Oh, vem Vem sobre nós Vem sobre nós Outra vez Outra vez Vem entre nós Vem entre nós O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui O que tinha em Pentecostes O que tinha em Pentecostes Eu quero hoje aqui Eu quero longe aqui O que tinha em vento é corte O que tinha em vento é corte Eu quero longe aqui Eu quero longe aqui Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até sofrer Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada Pois o amanhã virá Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha, ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá 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 Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Venho meu socorro, sim Deus proverá 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 Tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá chorando em ti Porque se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de tudo Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Você não dorme Se não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você tá aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar E tudo vai passar E tudo vai passar Audio Jungle 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 Moria Jumbo Moria Jumbo Audio Jungle Moria Jumbo Audio Jungle Moria Jumbo Audio Jungle 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 Audio Jungle